Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí Essa treta entre João Gomes e Tiringa Também neste vídeo eu vou mostrar pra vocês Que a cantora Samira Show Ela é que é uma das grandes cantoras de forró Acabou fazendo desabafo Em um de seus shows logo após Alguém que estava assistindo o show Começar a lhe criticar Mas a primeira notícia que eu resolvi mostrar É essa envolvendo João Gomes e Tiringa Cara, eu gosto demais de Tiringa Tiringa é que é um dos personagens icônicos do YouTube E aí, algumas semanas atrás Eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde João Gomes fez um show lá em Serra Talhada E ele foi lá e encontrou com o Tiringa O encontro dos dois foi super interessante A galera gostou pra caramba Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal Diversas pessoas deram seus comentários e tudo mais E dessa vez, velho, uma notícia muito interessante Na verdade, gente, não existe treta É tudo pelo entretenimento Só pra deixar claro aí pra galera Porque tem gente que sabe que é um entretenimento E ainda gosta de vir aí comentar algumas coisas E aí, Tiringa foi lá e fez um vídeo Com a mãe de João Gomes Falando que quando o João Gomes fosse Que ia andar ali por perto E era pra ir lá na casa dele e tal O vídeo foi interessante, cara É só pelo entretenimento mesmo Enfim, eu vou mostrar pra vocês João, meu filho Quando você vier tocar uma festa aqui em Afogada Você vem direto lá pra casa, viu, meu filho Pra casa de papai, tá certo? E nós vamos estar tudo reunido lá Você já sabe a casa de papai onde ia, tá? E ali é a casa de papai e de mamãe Tá vendo? Mas ser nóis Escute só E não diga que não, não, viu? Aceite que dói menos Palavra de homem que dê um bigode Palavra de homem de bigode Tu viu isso? Tu viu isso? Tiringa Asasadinha Eu vou arrancar aquele bigode dele, não Não bota ele na minha frente, não Que eu vou arrancar o bigode daquele velho Aquele fila da mãe Eu tô valendo Calma, galera E eu quero que nós te paguei na mão Bom Insisto Um velho da... Vão arrancar seu bigode Seu filho... Ó, se eu não arrancar seu bigode Eu vou pegar minha herança, viu Seu caba safado Veja só Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tiringa brincando com o João Gomes E o João Gomes muito bravo, velho Cara, isso é muito top Eu gostaria muito de ver mais vídeos como esse Acho que no mundo em que a internet está aí Cheia de hate Tem gente destilando ódio aí nos comentários Uns vídeos como esse de João Gomes e Tiringa aí É super interessante Tem pessoas que gostam muito, inclusive eu Porque eu gosto demais dos vídeos de Tiringa, velho Eu assisto direto, 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 direto Mas enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo o comentário O que é que vocês acharam disso aí Pois seu comentário Ele é super importante Ao mesmo tempo que nós vimos aí uma notícia Como essa aí de Tiringa e João Gomes Os dois se divertindo ali Fazendo tudo por entretenimento Por outro lado, temos a notícia como essa aí De Samira Show Ela estava se apresentando ali no palco Onde tinha uma menina que estava embaixo Ali lhe chamando de feio e tudo mais Lhe criticando E ela parou sua apresentação Para dar aquelas palavrinhas ali Porque como vocês sabem Samira Show Ela não tem papas na língua E ela está super certa, velho Porque tem gente, velho Que só Deus Tem pessoas que, como eu falei lá no meu Instagram Estão perdendo a noção Nesses últimos Nesses últimos tempos Enfim, vê esse vídeo A festa estava rolando de boa Até que Uma menina estava toda hora Dizendo que ela é feia E às vezes você Está matando alguém e não sabe Eu sou bem resolvida Eu não me incomodo com isso Meu amor Uma pessoa que vence um câncer Está aqui para contar a história Diga aí se a pessoa não é foda Aí às vezes você fica rindo Que a outra é gordinha Porque a outra tem a perna inchada Mulher, se olha no espelho Mas tem mangá dos outros Se inveja primeiro Às vezes nem bonita é Para dar mangá do povo, né? Oxe Aí eu fico dizendo Às vezes você mata alguém, gente O mundo é mau As pessoas estão assim na internet Uma mutilando a outra E vivem disso Mas eu acho que ainda tem gente boa no mundo Eu sei que o mundo ainda pode ser melhor Eu sei que tem gente de coração boa E às vezes eu gosto de falar Porque tem gente que se identifica comigo Às vezes tem um problema Tem vergonha de alguma coisa E às vezes acaba sofrendo Não sofra não Deixa isso quem quiser Ficar perdendo tempo falando em sua vida E vai ser feliz Aí diz assim, ó Enquanto eu vou vivendo Ela vai perdendo tempo, né? Eu estou vivendo Sou casada Tenho um marido gostoso Que tem a pegada, meu amor Ó, ele conhece o meu marido aqui, ó Ele sabe da nossa história Mas se você não conhece minha história Assista lá Eu fiz o programa do Faro Há uns 5 anos atrás E aí você vai me conhecer um pouquinho melhor E o meu Deus é Deus Você vai gostar Agora uma coisa Eu sou, minha gente Liberdade, sabe? Não é porque eu sou artista Que eu tenho que ir no efeito manada Do jeito que todo mundo vai Você tem que ter opiniões Saber quem você é E deixa quem quiser Viver do jeito que quiser E tá tudo certo Vamos nos respeitar uns aos outros E vamos ser felizes Isso é o que interessa Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Samira Show falou várias coisas Super interessantes E com certeza Essa pessoa que estava ali criticando Deve ter ficado com a vergonha daquelas, né? A gente nem podemos falar Que essa pessoa é fã Porque fã que é fã Não vai fazer isso E só vai ali Pra admirar o show De quem tá se apresentando Mas enfim, rapaziada Deixa aqui embaixo o comentário O que é que vocês acharam aí Dessa atitude de Samira Show Vocês gostaram? Não gostaram? Deixa aí embaixo o comentário Ela é super importante Lembrando a todos também Que mais cedo eu trouxe a história De Toca do Vale aqui no canal Caso você não viu Vou deixar o link Aqui agora nos vídeos aparecendo E também vou deixar na playlist História de Cantores de Forró E de Piseiro Na descrição Muito obrigado por vocês Assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau